Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali Ele foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Nesse tempo todo, Ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse, Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse, Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado. E posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu, As Escrituras Sagradas afirmam, Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-Lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu, As Escrituras Sagradas afirmam, Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia, e o poder do Espírito Santo estava com Ele. As notícias a respeito dEle se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali Ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim, O Senhor me deu o Seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o Seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então Ele começou a falar. Ele disse, Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a Sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam, Ele não é o filho de José? Então Jesus disse, Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado, Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer, Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuam, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidon. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade, e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas Ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Caparnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali, Ele ensinava ao povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a Sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou, Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio, Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros. Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher. E no mesmo instante, ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando, Você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse, Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E Ele anunciava mensagem nas sinagogas de todo o país. Música Música Música